Neste último domingo, dia 19 de maio, as comunidades novas que foram fundadas na Diocese de Petrópolis realizaram uma peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora do Amor Divino em Correias, Petrópolis. Durante a peregrinação, os membros e fundadores das comunidades novas puderam partilhar os seus dons e carismas uns com os outros. A peregrinação foi marcada por dois momentos de forte reflexão. A oração do Santo Rosário e a Santa Missa. Durante a oração do Santo Rosário, os participantes puderam meditar sobre o carisma e espiritualidade de cada uma das comunidades presentes. As reflexões foram conduzidas pela fundadora da comunidade magnífica, Eurídice Costa Lucas. Já no final da tarde, a Santa Missa foi presidida pelo administrador diocesano, Monsenhor Paulo Daia, que em sua homilia afirmou a importância das comunidades novas para uma nova evangelização na Igreja e no mundo. A Igreja está precisando muito de vocês. Os dons do Espírito Santo não são para nós só. Então, os dons que nós recebemos não é bem feito para nós. É um fortalecimento para o grande encontro com os outros. Vamos pedir à Nossa Senhora esse fortalecimento diário da vida espiritual para podermos desdobrar-nos para os outros. Obrigado.